Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Hoje, os bancos serão obrigados a receber boletos vencidos de qualquer banco a partir de sábado, dia 10 de novembro de 2018 no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Boletos vencidos de todos os tipos poderão ser pagos em qualquer banco. A partir do próximo sábado, dia 10, boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente e não apenas instituição financeira em que foram emitidos. Isso será possível com a conclusão da implementação da nova plataforma de cobrança NPC, sistema desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, em parceria com os bancos. Na última fase do processo, passa a ser obrigatório o cadastramento de títulos referente à fatura de cartão de crédito e doação no novo sistema. Segundo a FEBRABAN, além da praticidade, a implementação da NPC torna o processo de pagamento via boleto mais seguro, sem riscos e fraudes. Outra mudança diz a respeito ao comprovante de pagamento, que será mais completo, apresentando todos os detalhes do boleto, juros, multa, desconto e etc. E as informações do beneficiário e pagador. O projeto da nova plataforma de cobrança começou há 4 anos. Segundo a FEBRABAN, da mesma forma que nas fases anteriores, se os boletos não estiverem cadastrados na base do novo sistema, os bancos irão recusá-los. Se isso acontecer, o pagador deve procurar o beneficiário, que é o emissor do boleto, para quitar o débito ou solicitar o cadastramento do título. Com isso, fica mais fácil para os usuários poder pagar em qualquer lugar os boletos atrasados. Então, pode ser pago em qualquer banco, em qualquer instituição financeira, que recebe boletos, pagamento de contas e por aí vai. Cartão de crédito, faturas, não é verdade? Então, fica mais fácil para a gente. Vamos supor que a gente atrasa 1, 2, 3 dias, só podia ser pago antigamente no banco que emitiu o boleto. Agora, eu vou poder pagar em qualquer banco, em qualquer instituição financeira, que recebe boletos e pagamentos. Tá bom? Então, eu quis trazer para vocês notícias em primeira mão aqui, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!